Seguimos com mais informações. Aqui de São Paulo pra você, a primeira audiência pública pra discutir os rumos da privatização da Sabesp foi marcada já pra semana que vem. A proposta segue em análise, não só na Assembleia, mas também, claro, envolvendo todos os atores que estão de certa forma, ou serão de certa forma, atingidos por essa mudança. A gente conversou ontem, como relator da proposta, o deputado Barros Munhoz, Manfredini, e ele foi muito enfático. Não se trata de uma privatização, mas de uma desestatização. Quando deve acontecer essa audiência? Como estão aí as negociações? Liv, a audiência foi marcada pra próxima segunda-feira, às duas e meia da tarde. Há, inclusive, uma polêmica sobre essa audiência e também sobre o calendário, de modo geral, desse projeto de lei que analisa a desestatização, portanto, da Sabesp. Isso porque a gente vem trazendo essa questão aqui já há muito tempo de forma antecipada. O governo de São Paulo quer votar, quer aprovar esse projeto até o fim deste ano. O governo não quer deixar pro ano que vem, justamente aí por medo de que as eleições municipais interfiram nesse processo. Só que aí, então, tem um problema. Isso tá causando um estresse, digamos assim, tanto entre o governo, quanto com a própria base aliada, quanto também governo e oposição. A oposição já tá trabalhando normalmente, como acontece, pra obstruir o projeto de lei. Então, tem uma série de estratégias aí definidas, né, quer apresentar pareceres sobre o assunto, tá definindo todos os passos. Mas a própria base aliada do governador Tarcísio de Freitas não tá gostando muito dessa pressão pra aprovar o projeto ainda neste ano. Eles acreditam que isso não é viável, que não é possível. Por exemplo, nesse mês agora de novembro, nós temos três feriados, né, um amanhã, por exemplo, quinta-feira, e tem mais dois ainda por vir, no dia 15 e também no dia 20. Isso deve atrapalhar bastante a tramitação. Então, eles mesmos estão causando alguma dificuldade pro governador Tarcísio de Freitas. Ontem, uma votação na Lespe de outro projeto não teve quórum suficiente governista pra aprovação, votação teve que ser adiada. E essa é uma espécie de recado mesmo dessa base aliada, de que tá difícil aprovar esse projeto até o fim do ano. Eles foram avisados ontem de que essa primeira audiência pública sobre o assunto foi marcada pra segunda-feira. Isso também não foi bem visto, porque eles também consideram que foi em cima da hora. E não foi bem vista essa audiência marcada assim tão rapidamente. Inclusive, pela oposição, que também não gostou, disse que não vai ter tempo suficiente pra articular, chamar pessoas pra essa audiência, uma vez que temos feriado. E ela já acontece logo na segunda-feira, no início da tarde. O fato, então, é que as articulações estão acontecendo. Neste momento, o projeto está, como você comentou, já com o relator Barros Munhoz, do PSDB, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Uma reunião sobre o assunto até chegou a ser prevista pra hoje, mas isso não deve acontecer. Também deve ficar pra semana que vem. E aí é provável que o relator apresente um parecer. A expectativa do governo de São Paulo é que seja um parecer favorável à desestatização. Mas eles estão, então, correndo contra o tempo. E o governo de São Paulo tem que tentar melhorar a articulação com a base pra que eles consigam avançar ainda mais. Lembrando que no começo de outubro, o Tarcísio de Freitas fez um jantar, recebeu ali alguns deputados pra uma reunião, justamente pra conversar sobre o assunto com a base aliada e tentar ali convencê-los e impulsioná-los a aprovar esse projeto quanto antes. Vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Então, mais um passo nessa tramitação à audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Lívia. De fato, não é uma articulação fácil. Desde o início, praticamente, do governo, você tem trazido informações pra gente de que Tarcísio de Freitas tem feito quase que uma peregrinação pelos municípios, pelas cidades atendidas pela Sabesp pra convencer, a palavra é essa, convencer não só prefeitos, como também vereadores da importância da desestatização. E agora o momento é crucial. Fazer com que isso avance na Assembleia Legislativa, atendendo também a vários interesses e diferentes interesses políticos. Fazer com que isso avance na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.